Fala aí galera, beleza? Boa noite a todo mundo. Primeiramente quero pedir pra você se inscrever no canal, dar uma compartilhada no vídeo e tudo mais. O meu ID do Steamcraft está aqui em cima nesse novo layout. Estou fazendo live todos os dias às 3h30 da tarde e mais para o finalzinho da noite. Então duas vezes ao dia, tanto no YouTube quanto no Steamcraft. Então se puder me seguir lá, você acaba ajudando aí o canal de uma maneira de certa forma até gratuito. Só basta assistir que você me ajuda e eu ficaria muito agradecido, beleza? Esse vídeo aqui, como vocês devem ter visto no título, eu vou recomendar heróis aí, heróis pra você subir de elo. Galera, estou com 19 estrelas, estou jogando full solo, voltei a jogar esses dias aí, estava meio desanimado com o game, mas falei, não cara, vou focar no game, vou focar jogar full solo. Meta é pegar 100 estrelas e mostrar pro pessoal que dá sim pra subir solo. Logo de imediata a dica que eu dou, se você está buscando melhorar, porque tem aquelas pessoas que jogam, mas não buscam ganhar coisa, tipo usam heróis mais ou menos. Porque o foco do cara é se divertir, eu estou falando pra você que o foco é subir, cara. Você quer subir estrela? Você quer ganhar? Você quer se tornar um jogador melhor? Galera, tem que usar esses heróis que eu vou citar agora, firmeza. Então, sem enrolações, vamos lá, galera. No tanque, galera, sem enrolação. Não vou ficar falando porque o outro é melhor que tal, tal. Esse objetivo, esse vídeo, no caso, vai ser mais objetivo, beleza? Tanque, galera, mina 1, firmeza. Quer usar um tanque, um mino, galera? Porque ele regenera HP, ele dá slow no inimigo, ele tem uma ult que tem um controle imenso. E ele é grandão, ficou bastante espaço, tal. Muito bom, cara. Tanque topzíssimo. É um dos melhores tanques do game, beleza? Super recomendo. O feitiço a ser utilizado nele é o feitiço de teleporte ou avançar, beleza? Não vai inventar de usar petrificar, coisa do tipo que eu acabei de jogar com menino de petrificar que não conseguiu, tá? Foi uma porcaria de gameplay. Então é isso aí, beleza? Outro tanque que eu recomendo é o Grock, cara. O Grock tanca muito, porém, o foco dele é um pouquinho mais em dano. Ele é um tanque que tem muito dano, ó. Ah, falando do mino, o emblema que eu recomendo utilizar nele é o próprio emblema de tanque. Já no Grock, recomendo utilizar o emblema de suporte, beleza? Porque o emblema de suporte no Grock acaba causando aí um pouquinho mais de dano, tal. O Grock, galera, ele tem muito dano e o foco dele é que ele rotaciona pelo mapa muito grande, galera. Vocês têm que ter essa mentalidade, não fica preso na sua lane, cara. Limpou a lane, vai rotacionar, vai roubar de um inimigo, vai fazer alguma coisa, não fica parado esperando o gank ou coisa do tipo... Se o mid não tá te gankando, você ganka no mid, beleza? Tem essa mentalidade. Rotação, galera, sempre ele tá farmando. Farma mini, farma lane, vai farmar o mid, o mid vai farmar outra coisa, não fica parado moscando, não, pelo amor de dizer, velho. E outro tanque que eu recomendo é o Kufra, cara. O Kufra é considerado OP. Isso aí eu tô falando pra galera, acima do elo épico, pra cima. O Kufra é um tanque extremamente poderoso. Basicamente, geral tá banido ele. Basicamente, tem um Kufra no time, meio que já condiz ali com a vitória. O Kufra, como eu posso dizer, ele tem basicamente o dano do Grok e uma defesa do Mino. O Grok tem muita defesa. Mas enfim, ele tem muito controle de grupo. É sem igual, não tem outro tanque que faz o que ele faz. O Kufra é o melhor tanque do game disparado, tá na categoria câncer. Não sei se eu recomendo tanto, porque ele vem sendo muito banido. Mas cara, se caso aí no épico a galera não esteja banindo o Kufra, compra rapidamente. Do épico pro Lenda é um pulo, velho. De Kufra você vai subir muito rápido. Se estão banindo aí no épico, Grok e o Mino, firmeza. Classe de soldado, mas tem um tal soldado é bom. Beleza, galera. Ou você compra o show, compra o show pra fazer um dual mid, beleza. Segue ali o assassino, segue o mago. Showzão monstro, tá sempre open. A Guinevere também vai no mid lane ali. Dá pra segurar solo top também. Muito bom, tem baita de um controle de grupo e tal. Vou ficar especificando aqui não. Só vou citar os heróis mesmo. E aí eu vou ficar aqui falando o porquê tá bom. Basta assistir as lives ou a live de alguém ou vídeos que você vai acabar meio notável. Porque são bons. Recomendo também Lelmord e Tamos, beleza. E o Kaja, já que o Kaja tá nessa categoria. Então recomendo o show, Kaja, Tamos, Lelmord e Ginevere. Recomendo o Kaja, show, Ginevere e o dual mid, beleza. Porque eles tem um controle de grupo muito bom. Fazem um gank muito forte. O Lelmord e o Tamos é muito bom pra segurar a lane, como eu posso dizer, o top lane solo. Muito bom pra segurar o top lane solo. Pra ficar no 2 vs 1. Então você consegue segurar dois heróis ali de boa. Farmando, agressivando, são heróis muito bons. O Tamos eu recomendo você utilizar o feitiço Ejid de proteção. O Lelmord é muito bom avançar. A Ginevere é bom eliminar. O Kaja é bom avançar o teleporte. E no show é bom também o avançar o teleporte. Mas eu acho que o teleporte é melhor que você surpreende o inimigo. No groc, galera, no mina eu já tinha recomendado. No groc eu recomendo você utilizar. Você pode utilizar, normalmente eu uso o Ejid, cara. Eu gosto muito do Ejid no groc. Então você pode entrar debaixo da torre e fazer todo um fuzoei e usar o Ejid e vazar. Mas também é muito bom você utilizar o eliminar. Só que no leite-nima eu não acho que o eliminar faz tanta diferença. Mas dá pra usar o eliminar também, beleza? E no Kufra é muito bom o avançar. Basicamente eu recomendo só o avançar porque ele vira o demônio de avançar, beleza? Nos assassinos, galera, o da anime. Helcurt e Gusum. Ah, mas o Selen é muito bom. Então o Selen é muito bom pra ir nas lanes laterais. Mas mid lane, cara. Mid lane brabo. Mid lane bom. Mid lane pra destruir, galera. Helcurt e Gusum, beleza? Feitiços, né? Normalmente no Helcurt é o petrificar. E no Gusum você pode utilizar o caçar, beleza? Maguinho, galera. Maguinho unânime. É Lunox, Harit e Kimi. Tem inúmeros outros magos que são bons. Eu sei, eu gosto de muitos magos. Mas, galera, pra destruir a partida é Lunox, Harit e Kimi. Firmeza? Feitiço a ser utilizado na Lunox. Normalmente a galera vai de teleporte. Ou você pode usar o avançar. Ou você pode usar o caçar. Recomendo dos três. Vai normalmente teleporte ou avançar, firmeza? Na Kimi a mesma... A Kimi, galera, ela tem uma... Ela é um caso mais curioso. Porque ela tem que bater muito de perto. A Kimi você tem que ficar de olho. Se o outro time tiver muito controle, você pode utilizar um batismo. Não nela, como em qualquer outro herói papel, beleza? Isso você tem que saber de olho, galera. Se tem muito controle e tal. Se você tá vendo que o Kimi inimigo tá pegando heróis com muito controle, usa o batismo. Se não, o avançar, beleza? Um desses dois aí são muito bons pra ela. E no Harit é bom o caçar. Porque ele tanca muito e tal. Mas se quiser usar o teleporte também, pode usar. Ou avançar, beleza? Mas esses daí são muito, muito poderosos mesmo. Ah, mas é a Esmeralda. A Esmeralda também tá nesse patamar de muito poderosa. A Ginevary tá aqui, mas a gente já tinha falado dela, obviamente. Ela também se encaixa, né? Mas acaba dependendo um pouco do seu time, sabe? Acaba dependendo um pouco do seu time. E a Esmeralda é um herói muito banido. Então, assim, quer comprar como? Mas você tem que ficar de olho se ela não tá sendo banida. Senão você vai comprar e nem vai usar. A Seleninha, no caso do Mago, se for um lane lateral, galera, eu recomendo a Seleninha, sim. Ela é muito poderosa. Mas se for pra ir no mid, é o que eu falei, né? Se for pra ir no mid, galera, eu recomendo mais Lunox, Harit, Gussion e Health, beleza? Lanes laterais, Kimmy, muito top. A Kimmy pode até ir no mid. A Seleninha também pode ir no mid, mas eu acho que tem melhores. Mas a Seleninha também recomendo lane lateral. Ela faz um estrago absurdo. A DC, galera, é unânime. É Cloud, Kimmy ou Keryn. O Grander é muito bom, mas fica mais atrás. Moscou é muito bom, mas, velho, pra destruir a partida mesmo. Mas eu não fui pra destruir uma partida ou outra. Igual ontem eu jogo uma partida de Moscou. Eu destruí, peguei Manic e tudo na live. E eu não jogo de Moscou, velho. Mas eu sei que se é pra destruir, é Cloud e Kimmy ou Keryn, cara. Porque se o Cloud e o Uta, ele pode matar todo mundo. A Keryn torra um tanque como ninguém, tá ligado? E isso que eu tô falando é com um item. Um item, eles já estão destruindo. Então fez um item no Cloud, um item na Keryn, vai pra cima, cara. Já a Kimmy, você pode ir pra cima desde o início, beleza? E de suporte, galera, Digger e Kaja são monstros. Minotauro, né? Também monstro. A Lolita ali na categoria mais tanque do que suporte. Não sei se eu recomendo muito comprar o Digger e o Kaja, porque eles estão sendo banidos direto, beleza? Mas são muito poderosos. Agora heróis mesmo, assim, de todos esses heróis que eu disse que são bons, os destruidores são, galera. Lunox, destruidora, carrega a partida logo do início. Galera, força, força muito a luta com a Lunox, porque ela tem muito dano. Você tem que aproveitar ao máximo o início de game que ela tem, tá ligado? Level 4, ela já tá destruindo. Aproveita isso. Novo level 4, já caça a treta, vai pra cima. O Gussion e o Helcurt. Os destruidores são esses três no momento. O Harit um pouquinho atrás, mas os destruidores mesmo, galera, porque acaba a Comid Lane, que acaba com o jogo é o Helcurt e o Gussion Fermeza. Então eu não vou ficar aqui com muita enrolação, não. Dá pra subir solo, sim. Ó o Gussion, essa partida aqui, se liga, galera. Tinha um AFK no outro time, o minion do meu time tava de petrificar, não conseguiu estar de jeito nenhum, tanto que ele só deu cinco assistências. E aí eu fui lá com o Gussion e destruí todo mundo. Roubaram o meu médico, o Lelmerd roubou o meu médico na cara do ele. Então assim, o Gussion é um herói que carrega, tá ligado? Ó, como vocês podem ver, eu tô sempre de cajão, de Digger. Aqui eu fui, deu uma zoada, né? Aqui eu dei umas zoadas, mas aqui, ó, Harit, fui no Midlane, conseguimos ganhar. Aqui eu fui uma de Grok, essa de Jog, deu uma zoadinha, essa de Harit também deu uma... essa de... essa de Seri deu uma zoadinha, mas normalmente eu tô usando mais... os heróis mais meta mesmo. Então eu recomendo esses heróis, vai de cada um, eu espero poder... eu espero poder te ajudar, né? Escolher um herói. E é isso aí, galera. Se possível, compartilhar pra um amigo, se o seu amigo tá em dúvida, de qual era comprar. Galera, compra esses heróis que eu tô falando, que certeza você vai melhorar a sua play, vai ajudar mais o seu time. Ah, vou falar mais herói e tal, é bom, herói e tal, é bom. A gente pode falar isso em um outro vídeo, mas esse vídeo aqui é especificamente pra falar os heróis que eu recomendo, os heróis que vão fazer a diferença, vão fazer você subir aí. E, galera, pra você que almeja o Lenda, só vai, que almeja o Mítico, que almeja 100 estrelas, dá pra pegar assim, é só jogar e ir com os heróis que eu falei, beleza? Então eu vou ficando por aqui. Beijo na luta, no bitcinho. Falou! Fui!